Soninha, o Roberto Freire tem sido muito ativo no Twitter dele para falar do Mensalão, especialmente nessa semana que vai começar. Você disse que não pretende abordar o assunto no debate. Por que não falar do Mensalão? Ah, porque seria quase oportunismo fazer isso para a discussão, por um lado, e por outro, porque mal dá tempo de a gente discutir propostas para a cidade de São Paulo, entendeu? O tempo no debate é absolutamente insuficiente. Eu não vou usar um minuto e meio que eu tenho de resposta, os 30 segundos que eu tenho para fazer pergunta para outro candidato, para saber a opinião dele sobre o Mensalão. Existem mil maneiras de saber a opinião dos outros candidatos em relação ao Mensalão. Então ali, na verdade, não seria nem uma maneira de saber a opinião. É uma maneira de criar constrangimento. E eu acho um desperdício, sinceramente. Não vai fazer mesmo? É a menor intenção. Assim, no máximo, o que vai acontecer é me perguntarem. Mas eu trazer o assunto, de jeito nenhum. E o que a senhora me espera do julgamento do Mensalão? Espero que não haja absolvição de todos. Porque eu não tenho esperança de que não haja absolvição nenhuma. Acho muito difícil que todos os acusados sejam condenados. E poderiam. E poderiam. Mas a minha curiosidade, assim, é quem vai se safar. E certamente é a curiosidade dos próprios réus. Tanto é que eles estão montando estratégias de defesa completamente diferentes um do outro. Então, uns dizem, ah, foi o Delúbio. Não tem nada a ver com isso. Aí, como é que o Delúbio vai se comportar? Isso tem sido um grande enigma, assim, sabe? O Delúbio vai aceitar esse papel de ficar com a culpa toda? Como se ninguém mais soubesse desse trânsito de recursos não contabilizados, como ele diz? Ou ele vai falar assim, peraí. Eu, sozinho, vamos dividir essa responsabilidade. Acho que essa é a pergunta do Coringa, sabe? No julgamento do Mensalão. Obrigado.